Deve-se recolher mais, não se deve conceder justiça gratuita para esse porque ele tem condição. Não seria o caso de São Paulo, intuitivamente, abraçar essa ideia para que esse volume fosse revertido para o próprio judiciário? Eu não diria nem intuitivamente, eu diria constitucionalmente, porque está previsto na Constituição Federal, no que tem de autonomia financeira do Poder Judiciário. O Estado de São Paulo adota um sistema de caixa único, então todos os tributos são arrecadados e destinados a um caixa único, que é o caixa do executivo, e ele é que faz a repartição, vamos dizer. Realmente, penso que se a experiência do Rio vier a ser transportada para um Estado como o Estado de São Paulo, desde que haja um projeto de gestão já concebido, a experiência virá só a engrandecer o Poder Judiciário e desonerar o Poder Executivo dessa relação quase umbilical que ela mantém com o Judiciário, inclusive se apropriando de alguns problemas que não são do Poder Executivo. Eu vou dar um exemplo. Uma das atribuições da Secretaria da Justiça, veja só, meu colega Gilberto, é construção de edifícios forenses. A Secretaria da Justiça é um órgão do Executivo, ela deveria estar focada só naquelas execuções políticas públicas, é essa a vocação constitucional do Poder Executivo. No entanto, ela ainda carrega atribuições de um ordenamento constitucional anterior que não assegurava talvez essa autonomia financeira do Poder Judiciário. No Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro, o Poder Executivo não tem nenhuma obrigação na gestão, na administração cotidiana do Poder Judiciário. O Poder Judiciário custeio e investimento 100% é feito pelo próprio Poder Judiciário. O Executivo tão somente fica onerado com a folha de pagamento dos servidores do Poder Judiciário. Só isso. No mais, todas as despesas de custeio e investimento são feitas pelo próprio Poder Judiciário. Então, obviamente, parece-me que, é claro, desonerar de atribuições seria uma consequência dessa outra forma de repasso. Evidentemente que isso depende de uma estrutura de fiscalização que nós bem vimos no Rio de Janeiro, muito bem colocada pela Corregedoria do Tribunal de Justiça, que faz a fiscalização não só da taxa, quanto dos emolumentos dos capitais extrajudiciais. Então, existe uma estrutura que é capaz de absorver esta atribuição de administração integral dos seus problemas. Essa descentralização que houve, na verdade, foi uma descentralização. Tirou do governador que tem lá problemas gigantescos para administrar, ainda mais no estado, Rio de Janeiro e São Paulo, eu imagino, quase que é invencível o volume de trabalho. E passou para o Poder Judiciário. O senhor bem lembrou também aqui em São Paulo, houve essa descentralização, é um órgão federal, mas justiça federal, justiça do trabalho, e houve aí essa cisão. Eu queria saber do senhor se para o operador de direito confundiu o tribunal da segunda região e o da décima quinta, ou se isso foi até benéfico, tendo essas estruturas trabalhando independentemente e buscando uma melhoria nessa eficácia da aplicação da norma trabalhista. Eu vejo assim, no primeiro momento, isso sempre gera um certo transtorno. Você desmembrada, as pessoas se organizarem em relação a isso. Mas, com o tempo, isso foi melhorando. Mas, realmente, no começo, deu muito trabalho. Por exemplo, a décima quinta região, que é o Tribunal do Interior de São Paulo, ele não tinha uma estrutura para expedientes de petições. Então, por exemplo, se eu precisasse peticionar em Aracatuba, eu teria que me deslocar até Aracatuba. Se eu tivesse que voltar para Junjei, eu teria que voltar para Junjei, ir para Campinas, para Campinas. Campinas tinha o absurdo de que, se você tivesse que peticionar na vara, a primeira instância, eu teria que ir na vara e depois passar no tribunal para peticionar no tribunal. Então, não havia um sistema integrado que facilitasse a vida do advogado. Isso, a OAB, inclusive, postulou, reivindicou, auxiliou. Agora, até em São Paulo, é possível peticionar para qualquer comarca, qualquer vara da décima quinta região. Mas, só quando surgem esses problemas, né, doutor? Mas, o que eu imagino é o benefício para a população. Hoje, transportando, teve um pequeno problema para o advogado, mas o benefício para a população já foi imediato. Sim. Teve um juiz mais atuante, um tribunal que não se precisou vir para São Paulo, né? Não, isso com certeza. Eu acho que quando o cidadão percebe que ele está mais próximo do judiciário, ele pode acessar o judiciário de uma forma mais tranquila, isso, evidente, é benéfico. Então, assim, nós tínhamos, antes do tribunal da décima quinta região ainda, juízes da justiça estadual incumbidos de prestar a jurisdição trabalhista. O que é uma bagunça também, né, doutor? Não, a justiça estadual já não está nem conseguindo suprir a demanda natural. E tem um problema do conhecimento específico, né? É muito específico. Então, a gente precisa realmente... Outro regime de... Precisamos de um profissional extremamente qualificado naquilo, até para ter uma efetiva jurisdição. Doutor, nós vamos conseguir exaurir, eu queria convidá-los já para um próximo programa, que tem aqui uma pauta para a gente debater sobre esse tema. Eu gostaria que os senhores deixassem pequenas considerações sobre esse programa, lembrando que nós vamos ter que continuar, porque o assunto, eu acho que é de interesse da população, e nós estamos aqui de portas abertas para dirimir e tentar modernizar para que essa eficácia judicial seja mais plena. Doutora Evani. Olha, como conclusão, dizer que nós vimos no Rio de Janeiro um tribunal que tem um certificado de ISO 9001. E dizer que esse tribunal investe muito no treinamento de seus servidores, eles têm uma escola superior para o servidor público, investe nos seus magistrados, investe na informatização, e tenta dar uma melhor tutela jurisdicional. Eu creio que esse é um paradigma que nós temos que nos espelhar e tentar prestar uma tutela jurisdicional mais adequada para o cidadão e também olhar para os nossos servidores, nossos magistrados, para a infraestrutura judiciária como um todo, que isso só traz benefícios para a sociedade. Doutor Gilberto. Então, aqui, como realmente uma reflexão final, dizer que realmente a gente percebe, nós, operadores do direito, percebemos o esforço do Poder Judiciário, dos magistrados, em melhorar a jurisdição. E tem alguns exemplos marcantes na Justiça do Trabalho. Nós temos Minas Gerais, décima região, que é a Brasília, e Bahia, que os processos, primeira e segunda instância, tramitam em uma média de seis meses. Então, assim, quando a gente conta isso para o aluno, eles percebem que isso é celeridade, isso é justiça. Muito obrigado. Para encerrar o nosso Frente a Frente, eu queria apresentar a obra do professor Gilberto, assinado com o doutor Francisco Ferreira Jorge Neto, que é um livro magnífico e que a gente recomenda a leitura. Muito obrigado. Muito obrigado. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.